Vou contar uma coisa para vocês. Estar no Masterchef pela primeira vez não é nada fácil, tem que ralar muito. Mas para quem já rodou o mundo, tem uma receita de sucesso para cada momento e um lugar no coração dos brasileiros, fica mais fácil, né? É claro que eu estou falando da maquininha Samap, né gente? E ela não é a sua maquininha não. Enquanto eu controlo a temperatura do forno aqui, você pode controlar todas as suas vendas pelo aplicativo. Tem até link de pagamento para aceitar cartão de crédito sem precisar de maquininha. Fala sério, né gente? Mais fácil que receita de bolo. Da entrada à sobremesa, Samap sempre está com você. Samap!